Pimentinha recebeu, busca espaço, Pimentinha tocou, Poveda, Poveda! Seteleiro também, tá chegando a sete gols, Pimentinha deu com açúcar, a marcação acompanhou, a marcação acompanhou, e aí acabou para o Gabriel Poveda, o Léo Santos acompanhou ali por trás, o Sampaio Correia, sai na frente! Pará, faz uma cobrança aberta, olha o Poveda! Entrar, vejo o Maurício sobe de cabeça, o Poveda vai, bota o meu corpo, o Dudu tá no pé da trave e dá condição para o Poveda! Camisa 9 é camisa 9, vai pedir o gol para ele, é o Sampaio Correia que amplia!